Olá, touro! Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões usando o tarô e o baralho cigano para todos os signos. As previsões aqui, opa, já voou, touro, a iniciação. As previsões aqui do canal, elas são coletivas, então pega só aquilo que serve pra você, aquilo que não serve, deixa de lado, vai servir pra outra pessoa. Não pega e não importa a noia alheia, elas também são invertidas, podem ser invertidas, ou seja, pode ser que você esteja vendo uma previsão pra alguém com quem você convive. E elas também são atemporais, então em qualquer momento que você chegar aqui ou em algum outro vídeo, tem uma mensagem pra você, mas é importante que você fique até o final, porque a mensagem pode estar em qualquer momento do vídeo. Então vamos lá, o que temos para touro, para a próxima semana, o que que touro precisa saber, vamos lá, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, voou aqui a carta do aprendizado. Se ressoar, me conta aqui, que ressoou, o que ressoou, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda essa parada, voou aqui também o eremita. E a carta do mago. Essa carta, ela fala muito sobre recomeços, sobre momentos em que a gente tem que zerar algum tipo de situação ou energia e recomeçar, sabe? A gente pode estar falando aqui sobre o seu profissional, a gente pode estar falando aqui sobre a sua vida emocional, sobre algum negócio, sobre algum projeto, algo que você precisa dar uma zerada pra recomeçar. Ela traz um período de boa sorte, de sucesso, de êxito, mas ela pede esse recomeçar, né? Então, normalmente, quando cai essa carta, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente tá dando murro em ponta de faca, na forma como a gente está agindo em determinada situação. O murro em ponta de faca não quer dizer que o que você está insistindo esteja errado, touro. Mas a forma como você está agindo é que você precisa zerar, pra que você tenha sucesso. Talvez, olhar melhor o que você está fazendo, por que você não está tendo tantos resultados, sabe? Onde é que você está cometendo os mesmos erros? A carta do aprendizado, ele aconselha, talvez, você encontrar ou pesquisar ou buscar saber mais sobre o assunto, ou sobre o que você está querendo, o que não está dando certo. Vamos dizer que seja emocional, né? As coisas não estão dando certo no amor. Então, vale a pena você dar uma pesquisada sobre o assunto, tentar enxergar de uma outra forma, sabe? Pensar, talvez, na questão espiritual, nas suas crenças limitantes, sabe? O que você pode fazer diferente, mas como é uma carta de aprendizado, aqui a gente tem tanto uma energia de alguém ensinando, e aí a gente pode estar falando de vídeos no YouTube, de meditações, sabe? De palestras, de livros sobre o assunto. Como a gente pode estar falando também, aqui, de downloads, sabe? Os aprendizados que vêm do inconsciente, que vêm da sua centelha divina, e que é possível em alguns momentos, ou quando você está dormindo e aí você tem um sonho, ou quando você está, sei lá, tomando um banho, ouvindo uma música e está deixando vir, pode também estar falando sobre insights, tá? A carta do Eremita, ele traz um período de olhar pra dentro mesmo, então, assim, me parece que você tem que fazer alguma coisa, e é um trabalho seu, sozinho, sabe? Sozinha, mas que você tenha aprendido com alguém, então, vamos dizer que você realmente tem que curar alguma coisa emocional, porque você não está conseguindo se relacionar, ou então, você não está conseguindo ter sucesso no seu empreendimento, não está rendendo tanto quanto você gostaria, ou não está chegando nas pessoas como você gostaria, enfim, ou o seu trabalho não está sendo bem visto, o que que está pedindo aqui? que você dê uma aprofundada pra ver outras pessoas falando sobre esse assunto, pra você ampliar um pouco a sua visão, enxergar diferente, ter aprendizados, e aí, isso é uma coisa que você vai fazer com você, então, você faz, tem todo esse aprendizado, e aí, você consegue colocar isso na prática, que é a energia do mago, fazendo diferente, então, a carta do renascimento com o mago, ela traz uma síntese, que é renascer, ou seja, pra que você possa ter sucesso, e esteja preparado, preparada pra esse sucesso, pra fazer a coisa dar certo, porque o mago é aquele que faz, é necessário que você dê uma reavaliada, que você veja onde você pode fazer melhor, aonde você está cometendo os mesmos erros, tá, eles estão falando pra alguns de vocês, eles estão me trazendo uma sensação de desgaste, de cansaço, de quase vontade de desistir, sabe, assim, tipo, ai, vou ter que mexer nisso de novo, eu estou ouvindo aqui, falando que eu tenho que mexer, que eu tenho que aprender, que eu tenho, sabe, eu não aguento mais, eu queria colher o fruto, aqui, eles estão me falando que não é falta de empenho, é só mudar a chave, é só ter algum insight que vai chegar pra você, através desse conhecimento, desse aprendizado, você vai aprender alguma coisa, e isso vai trazer sorte pra você, vai trazer recomeço, recomeço, você vai conseguir enxergar o que você tem que fazer diferente, pra ter os frutos e a colheita que você precisa, touro. Bom, vamos dar uma olhada aqui no cigano, pra complementar, trazer mais uma mensagem, o que mais, por favor, para touro finalizar, vamos lá, opa, peraí que voa aqui, eu vou ter que sumir de novo do vídeo, ai, me dá uma dó, puxar com o pé a carta, arrastar ela, eu estou descalça, mas arrastar ela, deixa eu me dar uma dó, tadinha, a carta da montanha, tá, o que mais, por favor, para touro, e a carta do caixão, olha, touro, aqui, tá trazendo uma coisa de, de, de não, de, 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 é difícil, porque é touro, né, meu ascendente é touro, então, eu também posso falar dessa coisa de, 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 de teimosia, sabe, aqui, tá, tem essa energia, você já lutou tanto, você já insistiu tanto, você já fez tanto, que você não quer abandonar, que você não quer encerrar esse ciclo, para recomeçar, sabe, é, pode ser uma empresa, por exemplo, sabe, que você já teve sucesso, que você já lutou, que você já, a montanha fala de tempo, pode ser, que você tenha vivido, muito tempo disso, mas você está, prendendo uma energia, que você deveria estar usando, para recomeçar, por isso, sai esse, esse, esse caixão aqui, enterra, aquilo que ele já não rende, aquilo que, que, que pinga, sabe, que não jorra mais, que pinga, aqui está falando de alguma coisa, que pinga, e se isso for relacionamento, também, é um relacionamento, que já sofreu tanto, que já teve tanto problema, que já, deu o que tinha que dar, montanha, deve ter tido, não sei quantos, vai e volta, sabe, assim, e nunca fica melhor, tem aquelas, fases de auto engano, sabe, precisa romper, pode ser também, que esteja falando sobre isso, mas é algo, que você já sabe, mas que você está lá, tipo, tentando segurar na unha, sabe, porque não quer desistir, não quer enxergar, de outra forma, botou isso, é pensamento fixo, mas o pensamento fixo, vai te manter, nessa escassez, seja emocional, seja profissional, enfim, seja espiritual, aonde é que está, essa dificuldade, essa escassez, mas o mais, é, poderoso, é que você pode, fazer diferente, você pode, aproveitar, toda essa experiência, em algo novo, percebe, tudo isso, que você investiu, todos os erros, que você cometeu, todos os acertos, também, podem ser usados, em algo novo, abre a sua cabeça, vê se você não está, dando um morro, em ponta de faca, insistindo em algo, que não vai mais rolar, sabe, se nenhum outro caminho, se apresentou para você, é, e você não está, querendo investir nisso, está dividindo, sua energia, sabe, assim, é, enfim, deixa aí, aquilo que tem que ir, e aproveita, essa nova energia, para o que vai chegar, na sua vida, então, é isso, um beijo, comenta aqui, o que ressoou, se ressoou, deixa o seu like, o like ajuda muito o canal, me ajuda, ajuda eu, ter essa empolgação, de vir fazer previsão, para vocês, trazer ativações, aliás, dar uma olhada, na ativação, eu estou colocando ativações, para essa época, de final de ano, para que o ano, possa, a gente possa começar melhor, então, já foram duas, para limpeza, tanto a chama violeta, quanto o Arcanjo Miguel, né, cada um, se afina, né, energeticamente, mais com uma coisa, mais com outra, mas vale a pena fazer, antes da virada do ano, para a gente deixar aqui, né, tipo, tudo aquilo que a gente, não quer carregar, levar, junto com a gente, essa tralha toda, para o próximo ano, para a gente começar, um ano melhor, então, dá uma olhada aqui no canal, tem bastante coisa legal, um beijo, muita luz, e até semana que vem,